E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, nesse videozinho de hoje vou só fazer uma demonstração desses dois telescópios que eu fiz aqui e vou fazer um vídeo bem completo para vocês ensinando como fazer, fabricar esse telescópio passo a passo eu comprei os espelhos, isso aqui é um tubo de PVC pintado, aquele lá também esse focalizador aqui eu comprei, esse laser eu comprei, só fiz esse corpinho dele para regular isso aqui é a mira do telescópio, esse focalizador aqui foi o que eu fiz galera esse aqui eu fiz de cano de PVC, não gastei nada para fazer ele esse aqui é a buscadora, mas eu vou colocar um laser e eu vou fazer um vídeo completinho para vocês de como eu fiz esse telescópio newtoniano refletor, o espelho está lá no fundo e com essa base dobsoniana eu vou colocar uns shorts aí, uns videozinhos bem curtinhos aí para vocês verem mas vai ter um vídeo bem completo mesmo de como está fazendo esse telescópio passo a passo entendeu galera, deixa eu tirar esse EVA aqui esse EVA aqui galera, é para tampar um pouco da luz que vem na lateral dele quando a gente está olhando né vou ensinar como você colimar ele, esses parafusinhos aqui, tem um espelho lá no fundo aqui regula também nessa base aqui, tem umas molas, tem um espelho, ali a mesma coisa aqui eu fiz um suportezinho para colocar as lentes oculares aqui está minhas oculares, adaptador de celular, tudo aqui, lanterna, o kit completo aí né aqui está o ajuste fino, que o astro fica mexendo, a lua, qualquer coisa isso aí de observando e aqui também regula, entendeu galera então se inscreva no canal aí, deixe seu like se for possível siga nós aí e quem quiser ver mais videozinhos é só me seguir lá no tiktok eu tenho vários vídeos lá e PHZ, o mesmo nome do canal aí então galera, se inscreva aí, acompanha os vídeos aí e vamos lá e vamos lá